Olá família, tudo bem com vocês? Bom, no vídeo de hoje eu vim aqui reagir a esse canal aqui, ó Nossa, bem focado Macaquis O meu celular tá trincado, então vocês podem ver aí, né, que não dá pra ver muito bem, mas dá Aqui, ó, um pequeno cenário, bem pequeno mesmo, né Nós temos esse óculos aqui, que vai ser pra hora do... Isso daí, entende? No meio do vídeo, em alguma parte do vídeo vai ter isso daí que eu acabei de fazer E quando for fazer eu vou colocar o óculos, eu acho que sim, não tenho certeza, mas vamos ver Então, o que achou disso? Se você quiser ver o meu canal que é próprio pra isso, ele é esse daqui, ó Vou pesquisar aqui rapidinho Lá você pode ouvir vários em que eu fiz, que é muito interessante Então, sim, bora reagir o vídeo Olha só Tem até, tipo, uma abertura Já deixa o like e se inscreve pra só tirar nota boa esse ano Número 1 Como se a gente nunca tivesse tirado nota boa? Caderno, broxura ou caderno espiralado? Tá, qual que vocês escolheriam dele entre esses dois? Eu acho que eu escolhi o mais escurinho ali, ó Caderno ou broxura? É isso, né? É Número 2 O que você prefere? Lápis de escrever ou lapiseira? Lapiseira Bem melhor, acho que até tem uma aqui É muito bom a lapiseira, gente Ela dura bastantinho Até quebra fácil, mas Olha essa pontinha ali, fininha Muito bom de escrever com isso daqui Parece uma caneta, mas dentro dela tem lápis Mas e aí, qual você prefere? Lapiseira ou lapis normal? Caneta comum ou caneta de traço fino? Deixei nos comentários É Caneta ou caneta traço fino? Pra mim tanto faz Mas o traço fino deve ser interessante Número 4 O que você prefere? Estojo de tecido ou estojo de metal? Eu não usei estojo de metal, então Óbvio que é de tecido E você? Qual a sua opinião? Opinião não, né? Qual que você gosta? Número 5 O que você prefere? Giz de cera ou lapis de cor? Lapis de cor, né? Porque giz de cera é mais pra criança, né? Eles fazem umas coisas lá interessantes Lapis de cor É meio diferenciado Número 6 O que você prefere? Canetinhas ou marca-texto? Vai depender do que for fazer, né? O marca-texto é bom A canetinha dá pra tu pintar Mas se for pintar com marca-texto Eu não sei Mas eu ia escolher o marca-texto E você? Número 7 O que você prefere? A mochila do Sonic ou a mochila da Lady Bar? Barra, me complica agora Essa mochila é pra criança Me abriu que nenhuma Mas se for escolher Eu ia pegar do Sonic Ela é azul, então combina comigo Eu já usei cola de bastão Mas eu uso sempre a líquida Então eu prefiro a líquida Pesquisas apontam que quem é inscrito no canal Tiram melhores notas Gente, eu não era inscrito E sempre tirei nota boa Mentira, dessa eu faltei Mas eu me inscrevi já O que você prefere? Um caderno do Homem-Aranha Ou do filme Encanto? Os dois são bonitos, né? Aquele cianinho ali do Encanto Porque o topz é meio verde Mas eu vou pegar um da Mare Mas por que tem que ser de desenho? Número 10 O que você prefere? Maleta ou pasta? Existe esse tipo de maleta? Só que, meu filho Uma maleta Eu nunca vi uma pasta em forma de maleta Sempre vi a pasta normal Então, tipo Eu ia preferir a pasta Mas já que eu nunca vi uma maleta Deve ser melhor Óbvio que a maleta, né? E você, sabia que a maleta existe? Eu não Novidade pra mim Número 11 O que você prefere? Grapeador ou clipes? Grapeador Já tem um ali na minha mochila Que eu comprei faz uns dois anos Uso bem pouco Número 12 O que você prefere? Canetas coloridas ou uma caneta de quatro cores? Olha, canetas coloridas são sortidas E são bem interessantes, né? Bem organizadas Mas eu acho que eu pegaria a de cinco cores Quatro É, quatro Tipo, normalmente é as meninas Que pegam várias canetas de várias cores Pra cantar o isto, né? Então, mas pega qualquer uma, né? Então, o que eu prefiro? Lápis de cor comum ou lápis de cor... O comum, né? Nunca vi aquele outro ali, aquarela Número 14 O que você prefere? Régua de plástico ou de aço? De plástico A de aço deve ser perigoso, né? Eu nunca vi uma dessas Na verdade eu vi, mas nunca tive É... Tem umas que é bem legal, né? Tipo, molengona Não sei o que que é Aquelas são toques Número 15 O que você prefere? Borracha comum ou borracha do tipo caneta? Borracha comum Não, nunca usei a borracha do tipo caneta Inclusive eu nem sabia que existia Deve ser louca de caro, né? Uns 5, quanto? Número 16 O que você prefere? Lapiseira de ponta fina ou lapiseira de ponta grossa? Prefere um pouco mais Nossa, puxou essa... Lapiseira de ponta fina O que é grossa eu nunca usei Não sei se é bom Mas eu sempre usei a fina Número 17 O que você prefere? Caderno do Baby Yoda ou caderno do Estite? Bah, meu de céu Do Yoda eu acho Uns dois é interessante Número 18 O que você prefere? Garrafinha de alumínio ou garrafinha de plástico? De alumínio Mas eu sempre usei de plástico Mas eu acho que a de alumínio é mais top Mais legal Número 19 O que você prefere? Corretivo líquido ou corretivo de fita? Corretivo de fita? Mas nem sempre é fácil passar, entende? O de fita E nem sempre fica tão bom Mas o de líquido ali também, entende? Mas eu uso sempre o líquido O que você prefere? Fita adesiva pequena ou fita adesiva grande? Pequena Sempre usei a pequena E ainda era azul Ou transparente Mas nem estou usando isso Número 21 O que você prefere? Adesivos do Minecraft ou do Pokémon? Minecraft eu acho o único que eu conheço Pokémon é um malemacinho Número 22 O que você prefere? Bolsa de costas ou bolsa lateral? Bolsa Isto é uma mochila E nas costas do cara Mas claro que é mochila, né? Agora depende Se tu for viajar, passear e lavou Tu não vai ter uma mochila Vou usar na casa do que Pode ter mochila mesmo Nenhum parê Olha bem, eu já tive esses All Star aí É bem bom Vai dar skate, ó Mas esses com amalecedor Tem um aqui É, tá lá guardado Número 24 O que você prefere? Então acho que não sei Mochilas temáticas ou mochilas básicas? Não me importa muito com isso Mas eu tenho bem pouco de amalecedor Então seria o tênis normal O que você prefere? Mochilas térmicas ou mochilas básicas? A térmica Número 25 A térmica é como, gente? O que você prefere? Aquele tipo ali Então se é aquela tipo ali A térmica, beleza Tesoura comum Pelo menos eu acho, né? Se você fizer comum A fofinha deve ser Sei lá, mais infantil Mais diferente Mas acho que é fofo Número 26 O que você prefere? Pintar com tinta guache Ou desenhar com lápis 6B? Nossa Pior que eu nunca fiz nenhum dos dois Mas desenhar com lápis normal Assim Se tiver o 6B Deve ser top 6B É, prefiro o 6B O que você prefere? Lancheira ou sanduicheira? Hummm Sei lá, nunca usei nenhum dos dois Sanduicheira é só um coisinho que guarda sanduíche, né? Número 28 O que você prefere? Livro ou o apostila é só um coisinho de um coisinho? Se tiver o que guarda sanduíche? O que você prefere? Livro ou o apostila é só um coisinho? Livro ou o apostila? Sempre usei livre o apostila uma vez usei e foi meio... Fui diferente assim, eu tô pensando assim de usar Número 29 O que você prefere? Estou de grande ou estou de pequeno? sempre usei o pequeno, mas não aqueles bem pequenos, aqueles médios mas esse grande ai eu já vi várias pessoas usando, achei bem bonito, então acho que eu prefiro o grande Número 30, o que você prefere, a agenda da Marvel ou a agenda colorida? é colorida eu acho, mais diferenciado assim, o da Marvel tem muito personagem Gostei de ter você novamente por aqui, já assistiu o vídeo de volta as aulas? Vou deixar ele aqui em outra playlist para você continuar a se divertir, até já Nossa, esse final ai é só para animar mesmo um pouco E ai, o que achou desse vídeo, desse canal que eu reagi, bem interessante até né Então se você quiser dar uma passadinha lá, vai estar o link ai na descrição Ai nos comentários provavelmente também Bom, achei até que interessante, e comenta ai nos comentários quais materiais você escolheria Se por coincidência não foi os mesmos que eu escolhi Então é isso, até o próximo vídeo, obrigado por assistir até aqui e fui! E aí Entendi Presidente Tchau O que é isso?